Que caminho tão longo, que viagem tão comprida, que deserto tão grande, sem fronteira nem medida. Águas do pensamento, vim derregar o sustento da minha vida. Este peso calado, queima o sol por trás do monte, queima o tempo carado, queima o rio com a ponte. Águas dos meus cansaços, semiei os meus passos, como uma fonte. Ai que sede tão funda, ai que fome tão antiga, Quantas noites se perdem, no amor de cada espiga. Ventre calmo da terra, leva-me na tua guerra, Se és minha amiga. Amém. 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 Amém.